Hoje é um dia Tão especial Pra você Que não dá pra esquecer Em vez de comemorar Eu queria te agradecer Por tudo que me fez Todas as mães estão convidadas Para participar do grande café da manhã Onde haverá vários sorteios de brindes Que Deus abençoe a todas as mães E saúde para os filhos E para as mães Que é o que toda mãe deseja a seu filho Temos aqui também a presença de Ladário Tchau, tchau Mãe, hoje é um dia Quando eu descobri que eu cresci É que de repente eu me vi Tão sozinho na estrada Mãe, hoje eu precisei de você Eu não sabia o que fazer Me vi de mãos atadas Mãe, o que é que a gente faz Quando o sucesso não traz A paz que a gente procura Mãe, hoje aqui sozinho eu rezei Aqui no meu cantinho eu chorei E chorando fiz uma jura Juro que a partir de hoje eu vou fazer meu tempo Vou ficar mais perto do teu sentimento Vou ficar mais perto, mãe, do teu amor Juro não deixar jamais a minha ambição Falar tão mais alto que meu coração Se minha riqueza, mãe, é o teu amor Mãe, me dá teu colo, mãe Mulher que adoro, mãe Se existo, devo a ti e meu respirar Mãe, tão puro amor de mãe Que às vezes não me vem Palavras pra expressar Mãe, pra ti conjugo o verbo amar Mãe, teu conselho me orienta Teu carinho me alimenta Da paz, do amor, da esperança Mãe, hoje eu sou um homem, eu sei Mas às vezes que eu chorei Não passei de uma criança Mãe, o que é que a gente faz Quando o sucesso não traz A paz que a gente procura Mãe, hoje aqui sozinho eu rezei Aqui no meu cantinho eu chorei E chorando fiz uma jura Juro que a partir de hoje eu vou fazer meu tempo Vou ficar mais perto do teu sentimento Vou ficar mais perto, mãe, do teu amor Juro não deixar jamais a minha ambição Falar tão mais alto que meu coração Se minha riqueza, mãe, é o teu amor Mãe, me dá teu colo, mãe Mulher que adoro, mãe Se existo devo a ti e meu respirar Mãe, tão puro amor de mãe Que às vezes não me vem Palavras pra expressar Mãe, pra ti conjugo o verbo amar Mãe Hoje é um dia especial É para todas as mães Que vem guerreando no dia a dia Que minha mãe é uma das guerreiras Criou seus filhos com dedicação Sou um filho criado sem pai Meu pai foi meu irmão Que dia 3 de dezembro veio a infartar Mas assim, a gente vai seguindo E a gente sabe que a nossa vida aqui na Terra A gente tem que fazer coisas boas E as coisas boas é o que a mamãe faz É ela aqui que ela ganha o presente mesmo, Silvio? O nome da senhora? Dona Antônia, muito axé pra senhora Eu sei que a senhora é uma batalhadora Valeu? Axé que Deus ilumine seus caminhos Valeu? Agora dá uma palinha Dá palinha aí, Silvio Silvio, manda palinha, Silvio Só palinha, palinha Vai, vai Vai, ela vai no chão Ele vai no céu Ele tiver putão E ela de saruel Só palinha, se batendo com a mamãe Ele vai no chão Ele vai no chão Ele vai no chão Ele tiver putão E ela de saruel Ele vai no chão Ele vai no chão Ele vai no chão Ele vai no chão E ela de saruel 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 A nova moda Distribui só um ator Mulher e homem tá usando Muita gente mistur A onda agora é em um tete saruel Você pode comentar na mão de André em Pôr do céu E ela de saruel